vai trazer uma operação da Receita Federal, que apreendeu 20 toneladas de mercadorias falsas, o equivalente a 4 milhões de reais. E aí Gui, conta melhor essa história. Mercadorias de grife, Lupato, tinha bolsa, tinha roupa, coisa chique, só coisa de granfino, tinha bolsa, tinha roupa, tinha boné, calçado, tudo de marca cara, porém toda essa mercadoria era falsa, foi uma operação da Receita Federal, realizada aqui em São Paulo, a Receita Federal conseguiu estourar um depósito aqui na capital paulista, como você disse, 20 toneladas de materiais falsos, para quem está acompanhando a nossa live, o Daniel Mesquita vai colocar imagens de tudo que foi apreendido, como esses materiais são falsos, eles têm que ser incinerados, porque não há finalidade, não há procedência da fabricação deles, então esses materiais não podem ser comercializados. Como você disse, tudo isso valia cerca de 4 milhões de reais, de acordo com a Receita Federal. Essas roupas, calçados e bonés, tudo isso era vendido num site, havia um site em que esses produtos eram comercializados para todo o país, não só aqui em São Paulo. Os responsáveis, também havia uma quantia em dinheiro, o Daniel Mesquita está colocando agora nas imagens, os responsáveis por esse site, também por esses produtos, vão responder por crime de contrabando, já que eles estavam vendendo produtos falsos, e agora a Receita Federal continua investigando para tentar encontrar outros depósitos com materiais falsos. De acordo com a Receita Federal, o Lopato, isso viola o direito das marcas, já que são roupas falsas, e também o direito dos consumidores, que por vezes compram algum produto acreditando que são verdadeiros, mas que na verdade não passam de produtos falsificados. Meu Deus, hein? 4 milhões de reais e roupas de grife. Tem muita gente que compra sabendo que é falsificado, né, Sabine? E aí é um erro também de quem compra. Agora, muita gente é enganada com isso, né? Assim como tem grifes que desistiram do Brasil, né? Já deixaram o país, só tem loja no exterior, porque não conseguem vender aqui, porque são permanentemente perseguidas por esses falsificadores, né, que detonam a marca, né? Geram prejuízo à marca. Se uma marca é uma marca sofisticada, e é lá nessa faixa de público que ela quer atuar, quando você vende o produto da marca muito barato, você quebra a imagem que a marca quer atingir. E aí a marca desiste do mercado brasileiro. Muitas lojas já fecharam por causa disso aqui. 10...